. 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 Só dormei, só dormei! Quebrou alguma coisa de alguém Acho que há duas pulmonas que estão atrás de mim, não? Ele não está porção, disse que ela não está aqui Foda puta! Vai matar meu bicho, se eu vazar, se eu vazar daqui, sai, sai, sai Vocês já estão me trancando aqui, porra Se eu matar meu bicho, sai, sai, sai Nossa, meu bicho está morrendo já Ali está foda O bicho de filha da mãe está em cima dessa porra aí Ele está para morrer também Eu não entendi nada, você falou Teleporta! Teleporta! Estou tentando Volta! Não foi, não foi, não foi Está pegando fogo? Não foi, não foi? Está para ir para onde? Está na base do chefe Mano, eu não fui Estou atacando fogo? Eu fui, eu voltei, eu saí Lá num aqui Porra Não será, ele vai te colocar o porco . Olha, já tem o porco Calma estou sangat Fala, Dudu! Bem-vindo, Dudu! Fleuripe! E aí, Dudu, beleza? Quem ficou aqui? Tem bola, tem bolaça! Não, não vai! Galera, desce todo mundo do Rex! Eu não consegui! Veja aqui, ven aqui! Cape, Cape! Aí, thua! Vai, cada um pega um Rex, joga no chão e faze lá, vai! Eu não consegui mandar um rex! Vale, vale, vale! Vale! Local. Mais alguém sem rex. É, vamos todo mundo organizado? Não, só fica se protegendo lá, não tenta ir para o celular não, espera tudo Tá, estou indo? Estou indo também Vai, a primeira opção de cima do teleporte, vai Estou fazendo porrada, velho Eita, cara Eu devia ter deixado, eu vou fazer assim, ó Vou voltar lá rapidinho, vou colocar o corpo para curar aquele radar Nossa, ele está filmando todo mundo aí Vai, 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 vai Não vai porque ele jogou na lava esse cara da mãe Deixa ele vim para cima da gente, lá no meio, lá no outro lugar, para todo mundo bater A CIDADE NO BRASIL Vão, 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 vão! Esperando aí! Quem que foi? Quem ganhou? A cor de água. Sai, 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 sai! Está vindo, está vindo, está vindo! Vai, 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 vai! Me travou, me travou! Meu rex está me abrindo! Vaza, 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 vaza! Vaza, vaza! Vaza, está me prendendo aí, cara! Porra! Vamo, 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 vamo! O resto da minha vida! Vai pro próximo ele cai, hein? Proximo ele cai! Não fica no... Não fica na frente, pelo amor de Deus! Lá vem, lá vem, lá vem! Sai, 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 sai! O meu tá à minha vida! O meu tá à minha vida! O meu ainda tá com a vida de hoje! Vai lá, vai lá, vai lá! Ataca, ataca, ataca! Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer É, meu rex tá meia vindo Eu também tô preso, tô tentando sair, isso aí Quer dizer, tô tentando sair, isso aí Nossa, mas... Tá, não, meu Deus do céu Tem que curar tudo agora, vou tentar dar um desí do meu O meu tá metade, meu metade O meu tá, pode dizer, morreu já mesmo Nada, mas ele é esperto, esse aqui foi bem mais esperto Toda vez ele subiu o outro